No vídeo de hoje, vamos falar sobre alguns aspectos que envolvem o telescópio espacial James Webb e sua complexidade. Olá, apaixonados pela ciência! Bem-vindos à sua dose diária de astronomia. Antes de falarmos sobre o telescópio espacial James Webb, vou pedir a você que inscreva-se no nosso canal, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. A construção do James Webb foi uma missão liderada pela NASA, com seus parceiros, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense. Requereu a colaboração de milhares de pessoas dos Estados Unidos, Canadá e Europa. O James Webb Space Telescope é a mais ambiciosa e complexa missão científica que a humanidade já realizou. O Webb é hoje a missão científica com maior prioridade pela NASA. Este é o segmento ótico e instrumento científico do telescópio espacial Webb, em uma das maiores salas esterilizadas do mundo, no Centro de Voo Espacial Godard, da NASA, em Greenbelt, Maryland. Esta importante parte do observatório passou com sucesso em uma série de rigorosos testes de vibrações e testes acústicos, para garantir que a ótica e os instrumentos científicos do Webb possam suportar as tensões do lançamento ao espaço. Este elemento foi então embalado e transportado para o Centro Espacial Johnson, em Houston, Texas, para testes criogênicos dentro da grande instalação de testes, simplesmente chamada de Câmara A, um marco histórico nacional por seus trabalhos durante as missões Apollo. Completado com sucesso o elemento ótico do telescópio, foi um marco significativo. Restava agora concluir os testes finais do Webb e, então, integrar as duas partes da espaçonave. Para se ter uma ideia de onde estaríamos até aqui na missão, o Telescópio Espacial Webb consiste de dois segmentos principais, o corpo da espaçonave e escudo térmico, chamado de elemento espaçonave, e o icônico telescópio, com 6,5 metros e instrumentos científicos, chamado de o elemento telescópio ótico. Aqui você vê ambos os elementos do Telescópio Espacial Webb, em Northrop Grumman, em Redondo Beach, Califórnia. O elemento ótico do telescópio mais avançado já construído foi integrado ao elemento espaçonave, que inclui cinco camadas do tamanho de três quadras de tênis em escudos térmicos com o corpo da espaçonave, onde situam-se o sistema de controle de dados e altitude do Webb. O escudo térmico protege a parte ótica do telescópio e os instrumentos científicos da radiação infravermelha, emitidos pelo Sol, Terra e Lua. Cada fina camada do escudo térmico possui cerca de um milésimo de polegada, revestido com alumínio reflexivo e silicone protetor, para fornecer proteção solar com fator SPF de um milhão. O Webb é um testemunho intrincado de inovação e sistemas de avanços tecnológicos, que foram desenvolvidos para permitir descobertas científicas incríveis. O telescópio espacial James Webb é o mais tecnologicamente desafiador observatório de ciência espacial que nós já construímos. Ninguém construiu nada assim antes, mas a ciência não podia esperar. O Webb irá realizar um conjunto de investigações científicas de tirar o fôlego, através da história do Universo, variando desde a busca pela primeira galáxia distante a se formar logo após o Big Bang, até a procura dos blocos de construção da vida nas atmosferas de exoplanetas. As capacidades do observatório são tão enormes que grandes avanços são aguardados em todos os ramos da astronomia. O telescópio espacial James Webb não estará em órbita ao redor da Terra, como o telescópio espacial Hubble. Sua órbita será em torno do Sol, a 1,5 milhões de quilômetros de distância da Terra, no que é chamado de segundo ponto de Lagrange, ou L2. O que é especial sobre essa órbita é que ela permite que o telescópio fique alinhado com a Terra, enquanto ele se move ao redor do Sol. Isso permite que o grande escudo térmico do Webb proteja o da luz solar e do calor do Sol, da Terra e da Lua. Essa proteção é importante para evitar interferência nos instrumentos científicos do Webb, uma vez que ele opera principalmente em comprimentos de onda que vão do laranja ao infravermelho profundo. Em fins de agosto, todos os testes do telescópio espacial James Webb foram finalizados. Todos os testes realizados foram projetados para garantir que o mais complexo observatório científico da história da humanidade funcione perfeitamente no espaço. Após esta etapa, as subsequentes de embarque e transporte tiveram início, com o objetivo de transportar o Webb por uma viagem segura pelo Canal do Panamá até seu local de lançamento em Coral, Guiana Francesa, na costa nordeste da América do Sul. O James Webb foi completamente dobrado e colocado em um container, construído especialmente para transportá-lo até o seu destino final em Terra, de onde será lançado ao espaço. Música 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 A viagem de Los Angeles até Coral levou um total de 16 dias. Após o navio de carga que transportou o Webb, o MN Colibri, atracar no porto, na Guiana Francesa, a equipe de engenharia conduziu o telescópio, ainda dentro do container de transporte, para o centro espacial da Guiana. Música 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 O lançamento do telescópio espacial James Webb está previsto para 18 de dezembro de 2021, a bordo de um foguete Ariane 5. Música Nosso vídeo de hoje finaliza aqui. Vou pedir que você deixe seu like no vídeo e também inscreva-se no canal. Isso ajuda muito para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e entregue-o a mais pessoas, promovendo assim o crescimento do nosso canal e possibilitando que façamos a divulgação da ciência em nosso país. Se possível, deixe um comentário. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, pode também usar os comentários. Vou te responder o mais breve possível. Sinta-se à vontade para compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Música 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 Música